Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Davi Oliveira do canal Física 2.0 e estou aqui fazendo uma pequena contribuição, uma parceria com esse monstro da matemática que é o professor Paulo Pereira aqui no canal Equaciona. Paulo é meu amigo já de longa data, já trabalhamos juntos em escolas presenciais, escolas particulares, colocamos às vezes alguns alunos para turmas militares também. É um grande amigo de longa data, é um prazer estar aqui fazendo essa pequena participação no canal dele. Eu tenho um canal de Física também, se chama Física 2.0, depois convido você a ir lá conhecer o meu canal. Tenho certeza que se você tem um pouquinho de dificuldade nessa matéria, meu canal vai te ajudar bastante. Bom, nesse vídeo a gente começa aqui então uma semana especial para o Enem. Eu estou fazendo aqui um especial Enem na parte de Física, esse é o tópico 1. E nesse tópico de hoje você vai ver como é que o Enem costuma cobrar esse tema quando ele aparece aí nessa prova. Vamos lá conferir isso tudo? Roda a musiquinha aí então que a gente já vai começar. Beleza pessoal, vem aqui para o nosso rascunho para a gente começar essa aula aí. Quando a gente estuda potência, lá em Física 1, potência média, a gente aprende o seguinte, vamos relembrar. A potência média é o trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Caso você não tenha visto o trabalho ainda, tem isso no canal, tá bom? Fique tranquilo. Pode ser que no teu livro essa letra aqui, o tal, esteja representado assim, tá bom? Dependendo do autor, pode estar assim. Ou pode ser um W também. Professor, lá no meu cursinho, o meu professor lá usa a letra W. Não tem problema, é comum, tá legal? É que eu gosto de usar essa letra aqui, eu acho ela bonitinha, tá bom? Então, essa letra aqui vai representar o trabalho e ΔT é o nosso intervalo de tempo. Então, a potência média é só essa razão, professor, entre o trabalho e o intervalo de tempo? É isso aí que eu estou falando para você. Só que quando isso cai na prova, não cai tão simples assim, sabe? Eu nunca vi cair na prova do Enem uma situação em que ele já te dá o trabalho e já te dá o intervalo de tempo e pede para você calcular a potência média. Não, né professor? Não, cara. Tem sempre um tico-tico a mais. E qual é esse tico-tico a mais? Vamos lembrar aqui comigo, olha só. O trabalho, pessoal, esse cara aqui, ele é calculado como força vezes distância. Dependendo da situação, ainda entra o cosseno do ângulo para a festa, tá? Mas, basicamente, você precisa entender o seguinte. Como é que isso aparece lá no Enem? Apareceu em 2016, já apareceu em outras situações também? E já já eu dou até um segundo recado sobre isso, tá? Que é o seguinte. O trabalho, galera, quando você tem uma queda d'água, quando você tem uma usina hidroelétrica, sabe? Você tem uma queda d'água, né professor? Isso. Tem uma cachoeira. Ele está ligado ali, pessoal, com o trabalho realizado pela força peso, entende? Saquei, professor. O trabalho do peso. Isso. E é dado por essa relação aqui. O trabalho da força peso é MGH, tá legal? Tá, professor. M de massa, isso. G, aceleração da gravidade. E H é a altura. Então, a questão, falando em trabalho de uma queda d'água numa usina. Eu nem adoro a questão de usina. Queda d'água, usina, aproveitamento de energia elétrica, potência daquela usina. Você trabalha com o trabalho da força peso, tá bom? Então, perfeito. Até aí, está tudo bem. Beleza. Então, a gente vai tirar essa letra daqui e vai botar essas três incógnitas aí. Reescrevendo a fórmula, ela fica assim. Potência média é igual a MGH, tudo isso dividido pelo intervalo de tempo. Beleza. Só tirei o trabalho aqui, tirei essa letra e botei essas três no lugar dela. Beleza. Assim é mais comum de aparecer, sabe? A questão vai te dar ali a massa de água que está caindo. Qual é a aceleração da gravidade, que normalmente é 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a altura da coluna. Ou vai pedir para calcular a altura e vai te dar a potência. Enfim, vai ter ali uma história ou texto, né, professor? Isso. Então, assim é mais comum de cair. Mas eu não quero que você decore desse jeito. Eu quero que você venha fazendo isso passo a passo, que nem eu estou fazendo aqui no rascunho. Tá legal? Bom, tem mais coisa, professor? Tem sim. A massa, pessoal, massa, presta atenção, massa é igual a densidade vezes volume. Isso você já viu. Já viu em física, já viu em química. Massa, densidade vezes volume. Então, o que você vai fazer agora, professor? Uma outra substituição? Isso. No lugar da massa, bem aqui, a gente coloca densidade vezes volume e escreve essa fórmula novamente. Olha como é que ela fica. Potência, média, é igual a densidade vezes volume. Repete o g, repete o h. Gravidade, altura, tudo isso dividido pelo intervalo de tempo, Δt. Pode ser, então, Davi, que a questão não me dê a massa de água, não, né? Não. Ela vai falar ali que a densidade da água é mil e coisa e tal. Kilograma por metro curva. Isso. Vai falar ali que o volume é tanto. Estão entendendo onde eu quero chegar? Entendi, professor. Eu quero que você não fique assustado, não. É claro que, para ter solução, a questão... O professor tem um monte de incógnito aqui, né? Isso. Mas, para ter solução, se a questão te pedir a potência, ela vai ter que te dar todos esses valores. Senão, não tem solução, né, professor? Pois é, cara. Fique tranquilo. Saiba... Eu quero que vocês aprendam nesse rascunho aqui, é esse traquejo. É trabalhar com a fórmula e não ficar só decorando um monte de coisa. Porque você já tem muita coisa para decorar para essa prova, né? Vem comigo aqui. É super comum. Caiu assim já em 2016 e em outras provas anteriores. É super comum. A questão trabalhar com um negócio chamado vazão. Vazão, professor. Isso. Vazão. Que na física a gente chama de Z. Então, eu vou reescrever isso aqui assim, olha. Densidade vezes Z. Z de vazão. E vou repetir o G e o H. E da onde saiu esse Z? Veja o que eu fiz aqui, um pontilhado aqui. Cara, a vazão nada mais é do que o volume dividido pelo tempo. Então, quando o texto fala assim, olha, são 10 mil litros por segundo. Cara, você começa a maldar logo, cara. Litros por segundo, cara. Litros é volume, né, professor? Isso. Segundo é tempo, né, professor? Você está falando disso aqui, né, professor? Isso, exatamente. Volume dividido pelo tempo, metro cúbico por segundo, litro por segundo. Cara, é a vazão, né, professor? Isso. Que na física a gente representa como Z. Tá bom? Beleza, Davi? É só, então, ter um traquejo aqui para trabalhar com essas letras e no final finalizar a questão? Exatamente. Tem uma questão para a gente fazer aqui para trabalhar esses conceitos aqui. Tá bom? E aí, o que acontece? Aqui embaixo, num PDF, eu vou deixar no PDF, na descrição do vídeo aqui embaixo, um PDF com mais exercícios nesse estilo. Que já caíram no Enem e que são parecidos. Questões no modelo Enem para você praticar um pouco mais depois dessa aula de hoje. Mas, sem decorerba, eu quero que você faça as questões aqui, assim, ó, passo a passo, abrindo a fórmula passo a passo, para saber trabalhar com os diversos rostos que pode cair essa fórmula nessa prova. Tá bom? Vamos lá, então? Vamos ler a questão para a gente finalizar aqui? Vamos embora. Questão na tela aí para vocês. Beleza, galera. A questão fala o seguinte. O potencial hídrico de uma queda d'água depende da densidade absoluta da água, do volume de líquido que despenca por unidade de tempo, da intensidade da aceleração da gravidade e do desnível entre o topo da cachoeira e o seu sopé. Considere uma queda d'água com a altura de 10 metros situada em um local em que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, por onde jorram 10 mil litros de água por segundo. Sendo de 10 elevado à terceira quilograma por metro cúbico a densidade absoluta da água, pode-se afirmar que a potência hídrica média teórica no sopé da cachoeira vale. E aí nós temos as nossas opções. 1 megawatts, 1 kilowatts, 1000 watts, 10 kilowatts e 10 megawatts. Tá legal, pessoal? Volta aqui para o quadro, então. Vamos atacar a questão. Olha só. A altura de 10 metros, né? A queda, né, professor? Isso. G igual a 10 normalmente é, a densidade da água é 10 elevado à terceira, tá em quilograma por metro cúbico, já já a gente vai falar disso, e a vazão é de 10 mil litros por segundo. Então a gente já sabe que vai ter que aplicar essa situação aqui, né, Davi? Isso. Não se perde, não. A densidade eu já sei, a vazão eu já sei, a gravidade eu já sei, a altura eu já sei. Vamos calcular aqui a potência média e marcar a resposta certa. Só você precisa só se ligar num detalhe que é super comum acontecer no Enem. Potência média vai ser igual à densidade, vezes a vazão, vezes a gravidade, vezes a altura. E qual é o detalhe, professor? É unidades, sabe? O Enem adora trabalhar com unidades assim, que não estão casadinhas já para você jogar na fórmula e achar o resultado. Você tem que sempre estar atento, na prova do Enem, às unidades. Olha, olha para cá. Aqui está em quilograma por metro cúbico. Ou seja, o volume aqui está em metro cúbico. E na vazão, o volume está em litro. Então, meu camarada, você precisa passar isso aqui para metro cúbico. Professor, me lembra aí como é que eu faço isso. É simples, pessoal. Um metro cúbico tem a mesma coisa e equivale a mil litros. Tá legal? É só você não esquecer isso. Tá bom? Pensa numa caixa d'água, sabe? Sabe aquelas caixas d'água que a gente vê em cima das casas hoje em dia? Aquela azulzinha, né? Isso, professor. Hoje em dia, você repara nos telhados e vai ver um monte de caixas d'água assim azulzinha. Quando eu era criança, quando eu era garotinho, as caixas d'água eram cinzas. Um material que acho que nem existe mais. Chamada amianto, sabe? Hoje em dia, não. É tudo assim, azulzinha, às vezes é de plástico, às vezes é de fibra, fibra de vidro. Aí você pensa na caixa d'água, professor. A caixa d'água, às vezes tem 500 litros e às vezes tem mil litros. Tá bom? E aí, quando você lembrar da caixa d'água, você fala, professor, o professor Davi falou que a caixa d'água tem mil litros. Beleza. Mil litros é um metro cúbico. Isso aqui vai vir na sua cabeça. Você não vai esquecer mais. Tá bom? Caixa d'água tem quantos litros, professor? Mil litros. Um metro cúbico, né, Davi? Isso, um metro cúbico. Tá bom? E aí, professor, agora é só fazer uma regra de 3 aqui? Isso, cara. Vai dar 10, né, professor? Vai dar 10. 10 mil litros, então, está para x. Mil vezes x é igual a 10 mil vezes 1, né? Multiplica cruzado. Beleza. E agora, professor, corta esses zeros todos aí, né? Corta aqui, corta aqui também. 3 de um lado, 3 do outro. x igual a 10 metros cúbicos. Agora sim, a gente pode finalizar a questão e marcar a opção correta. Tá legal? Deixa eu apagar aqui a minha caixa d'água para a gente finalizar o exercício. Olha para cá. Densidade. Davi, Zinho, cara, potência média, então, vai ser igual a densidade, que é 10 elevado à terceira, boa, vezes a vazão, que já está em metro cúbico. Opa, casou direitinho, né, professor? Isso. Vezes 10, vezes a gravidade, que é 10. Normalmente, é 10, muito raro. Então, cair 10 elevado à terceira aqui, né? É muito raro cair 9,8, mas a maioria das vezes é 10. E a altura, que também, pô, Davi, também é 10, né? Está cheio de 10 no quadro. Isso. Você não pode esquecer que não precisa botar, mas tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Então, é só você repetir a base e somar os expoentes. Repetindo a base aqui, 3, 4, 5, 6, 10 elevado à sexta, professor. Isso. E coloca ali do lado, no final, a letra W. W, professor? Isso. W, porque potência é medida em watts. W de watts. Está bom? Beleza, Davi. Mas, pelas opções, não tinha nenhuma igual a essa, não, né, cara? Eu estou lembrado aqui. Vou botar aqui no cantinho aqui as opções para a gente. Você vai ver que não tem nenhuma opção assim. 10 elevado à sexta, watts. E agora, professor, a gente fez alguma besteira aí, né? Não, cara. Eu quero que você... Eu botei de propósito assim, porque eu quero ir além aqui. Eu quero lembrar uma outra coisa importante, que é o seguinte. Quando a gente... É comum, quando a gente estuda potência, aparecer isso aqui, olha. 1 kilowatt. 1 KW. Hum, certo, professor? 1 kilowatt é o quê? São 1.000 watts. 1 kilowatt equivale a 1.000 watts. O K equivale a 1.000. Está legal? Então, se você achar como resposta lá na sua prova, 1.000 watts e nas opções tiver 1 kilowatt, pode marcar sem medo, tá bom? Vamos botar em base 10 isso aqui? 10 elevado à terceira, professor. Isso. 10 elevado à terceira. Watts é a mesma coisa que 1 kilowatt, tá bom? Perfeito, Davi. Agora vamos para a boa aqui, né? Isso. É comum também nessa matéria você trabalhar com 1 megawatt. Está legal? Pessoal, isso aqui é meu M, tá? Meu M é meio estranho, mas isso aqui é 1 M, tá bom? 1 megawatt. M de mega, tá? E 1 megawatt é quanto, professor? É 1 milhão de watts. 1 milhão de watts. Então, se você achou como resposta 1 milhão de watts e as opções estão 1 megawatt, pode marcar sem medo. Vamos botar isso aqui em base 10? 10 elevado à sexta, professor. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 10 elevado à sexta. Então, é a nossa boa, né, professor? É sim, cara. A gente achou aqui, olha, 10 elevado à sexta. Quando eu acho 10 elevado à sexta, eu posso marcar o quê? 1 megawatt sem medo, né, professor? Exatamente, cara. Por isso que a gente vai marcar a letra A. Deixa eu sair da frente pra você printar aí essa tela, caso você queira, tá bom? Faz as suas anotações direitinho pra você poder trabalhar com o PDF que tá aí na descrição do vídeo. Essa aula não acaba aqui, não. Eu vou falar mais um pouquinho de potência, só que agora não a potência média que a gente costuma ver lá em física 1. Vamos ver aqui a potência quando ela tá relacionada ali com a quantidade de calor que também costuma aparecer nessa prova. Deixa eu só apagar isso tudo que eu já volto. Beleza, pessoal, o nosso quadro aqui já tá limpinho e pronto pra gente atacar a nossa segunda questão de hoje e finalizar essa aula com chave de ouro. Vamos ler a questão e ver como é que a potência pode ser cobrada relacionada aqui com a quantidade de calor. Energia térmica, né, professor? Isso. Acompanha aí a leitura comigo. Um watt é a potência necessária para produzir a energia de um joule em um segundo. Uma caloria é a quantidade aproximada de energia necessária para elevar em um grau Celsius a temperatura de um grama de água. Um aquecedor elétrico de potência 1.500 watts e capacidade de 135 litros está totalmente cheio com água à temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Vamos dar uma parada na leitura agora, presta atenção, pelo amor de Deus. 1.500 watts, pessoal, nada mais é do que 1.500 joules por segundo. É por isso que a questão começou ali falando. Olha, um watt é a potência necessária para produzir a energia de um joule em um segundo. Tá legal? Então, Davizinho, cara, watts é joule por segundos? É isso mesmo. Pelo amor de Deus, não perde isso de cabeça, não. Tá bom? Então, quanto tempo o aquecedor gasta para elevar a temperatura dessa água até 60 graus Celsius? Então, eu tenho uma água inicialmente a 20 graus Celsius. Eu quero aquecer esse cara até 60 graus. Responde para mim. Qual é a diferença de temperatura, o Δθ, entre 20 e 60? Professor, é só diminuir os dois? É sim. Temperatura final menos temperatura inicial, sempre desse jeito. Δθ vai ser 60 menos 20 igual a 40 graus Celsius. A gente já sabe aí que o foi dado calor específico da água vale 1 caloria por grama graus Celsius. A densidade absoluta da água, 1 kg por litro e 1 caloria igual a 4 joules. Beleza, pessoal, volta para cá, então, para a gente atacar o problema. Olha só. Isso aqui são os dados que foram... já foi dado na questão. 1.500 watts. Isso. Não esquece que isso aqui é joule por segundo. O volume está em litro. Aqui a variação de temperatura é sempre temperatura final menos inicial, que é 40. Calor específico é 1. A densidade está em kg por litro. Isso é ótimo para a gente, porque a densidade está em litro e o volume também. Já já você vai ver por que isso é bom. E aqui é a equivalência entre calorias e joules para a gente fazer uma conversãozinha no final. Olha para cá. Você vai trabalhar com a fórmula da potência. Como é que eu começo a questão, professor? Daquele jeito ali. Potência vai ser a quantidade de calor dividida pelo intervalo de tempo. Mas que quantidade de calor é essa, professor? Cara, quando a gente estuda lá em calorimetria, você estuda o calor sensível, que é Q igual a MCΔθ. Que macete, né, professor? Isso. Tá vizinho, cara? Tem isso no canal? Tem sim. Depois você assiste a aula lá. Tem um curso completo de calorimetria. Tá bom? Perfeito, professor. Então, para eu achar esse cara, já que eu já sei a potência, né? Eu já sei que é 1.500. Isso. Eu preciso achar esse cara aqui para depois calcular o tempo, finalizar a questão e marcar a resposta certa. Exatamente. Como é que eu vou achar esse cara aqui? Massa vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Esses dois eu já tenho. Já foram dados direto para a gente. O que eu não tenho, professor? A massa. Isso. Vamos calcular a massa, então. Vem para cá. Não esquece, não. Massa é igual a densidade vezes volume. E olha que coisa boa. A densidade está em quilograma por litro e o volume está em litro. Precisa converter alguma coisa? Professor, não precisa não, né, cara? Já está litro com litro, casadinho. Isso, garoto. Mas você vai sempre estar esperto nisso para ver se precisa fazer alguma conversão, que nem na questão de número 1. Está legal? No PDF aí, pratique bastante isso. Quando se trata de unidade, nessa prova do Enem, você não pode dar mole. Vem para cá. Massa, então, vai ser igual a 1, que é quilograma por litro, né? Isso. Vou até botar aqui para a gente, para ficar legal aqui, ó. Botar aqui. 1 quilograma por litro vezes 135 litros. Aí, ó, cortei, cortei litro por litro. Sobrou 1 vezes 135. 135 mesmo, né, Davi? Isso. 135 quilogramas. Tá bom? É comum na calorimetria, quando a gente trabalha aqui com a fórmula do Quimacete, já que o calor específico está em calorias por grama grau Celsius, é comum, nessa matéria de calorimetria, você trabalhar com a massa em grama, por causa desse cara aqui. Mas fica de olho nisso sempre, tá? Se aqui estiver em grama já, beleza. Se não tiver, você olha para o calor específico e vê se está em grama. Se tiver, você passa isso para grama. Professor, para passar para grama aqui, como é que é? É assim, cara. É só você lembrar que o K vale 1.000. Então, massa vai ser igual a 135K, 135.000 gramas. Tá bom? Perfeito. Agora, a gente calculou o tal do Quimacete. Isso. Vem para cá. Vamos fazer desse lado de cá do quadro, em azul. Q é igual a massa 135.000, professor, vezes o calor específico, que é 1 mesmo, né? 1, tá? Vezes a variação de temperatura, que eu já sei que é 40. Perfeito. Agora, é só multiplicar isso tudo, Davi. Isso. Você pode trabalhar com base 10, botar isso aqui em base 10, tá? Esse aqui também. Aí, faz só o 4 vezes o 35, exatamente. Tá bom? Fazendo essa conta aí, cara, você vai achar 5.400.000 calorias. Caramba, Davi. Fez a conta rápido, né? Não, eu já sei isso aí decorado, que eu já fiz essa questão tantas vezes, que eu já sei de qual. Tá legal, professor. Continua aí, então. Vamos lá. Então, você vai achar esse valor aqui. Se você quiser botar em base 10, você gosta de trabalhar em base 10, não tem problema não. Bota assim, ó. 54 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5 zeros, professor. Isso, vezes 10 elevado a 5. Tá legal? Beleza. Agora, meu camarada, eu já sei quanto vale o quê. Eu já sei quanto vale a potência. Eu vou descobrir o ΔT? Vamos descobrir o ΔT. Mas, pelo amor de Deus, antes de fazer qualquer cálculo, você vai olhar para o quê? Fala para mim aí. Professor, aquela chatice de novo, né? A gente tem que olhar para as unidades, né? É isso mesmo, cara. Tá, Vezinho? Cara, deixa eu olhar para cá. Aqui está em calorias. Isso. Aqui está em 1 watt. Isso. E a questão já tinha até me dado a dica, né? De que esse cara aqui, ó. Nada mais é do que joules por segundos. Exatamente. Meu camarada, isso aqui está em joule por segundo. Mas aqui é joule. E aqui é o quê? Calorias. Rapaz, Davi, cara, acho que eu já entendi onde você quer chegar. Eu tenho que passar isso aqui de caloria para joule, é? Sim. A gente tem que transformar de caloria para joule para poder continuar a questão. Porque isso aqui está em joule. Deu para entender? Professor, eu posso passar isso aqui para caloria? Não? Pode sim. Tanto faz. Você faz uma regra de três e passa 1.500 joules para caloria. Ou você passa a caloria para joule. Aí fica a seu critério. Porque é só finalizar aí e marcar a resposta certa. Tranquilo? Vamos lá. Eu vou de vermelho. Vem para cá. Uma caloria, 4 joules. Né, professor? Isso. Uma caloria está para 4 joules. Beleza. Quanto tem lá? Professor, Davi, cara, tem 54 vezes 10 elevado a 5 calorias. Eu vou botar aqui em x. É. Pois é. Multiplique cruzado. x vezes 1, x igual a 4 vezes 54. 4 vezes 54 dá 216. E eu vou repetir esse 10 elevado a 5. Aí já passei para joule, né, Davi? Está redondinho para a gente finalizar a questão? Vamos finalizar aqui. Vem para cá. A potência é igual à quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. Está legal. A potência, então, vai ser o 1.500. Isso. 1.500 é igual à quantidade de calor. Eu vou botar esse número grandão. Sim, 216 vezes 10 elevado a 5. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo. Aí é só trocar esses dois de lugar, tá bom? Jogo Δt para cima, desce com 1.500. Δt, então, é igual a 216 vezes 10⁵ dividido por 1.500. É claro que dá para você cortar dois zerinhos de baixo com dois zerinhos de cima, tá? Não esquece que 10⁵ são cinco zeros, né? Então, se eu cortar dois aqui, cai para três, tá legal? E aí ficou lá em cima 216 vezes 10³, ou seja, 216.000 dividido por 15, tá bom? Fazendo essa divisão aí, dá um valor exato. Você vai ver, cara, que dá cento, cento não. Você vai ver que dá 14.400. Tá legal? Bom, professor, 14.400 o quê? Hora, minuto, segundo? Olha para cá. Aqui está 20 Joule por segundo. Então, se a minha resposta está em segundos, professor, você está certa. A resposta está em segundos. E as nossas opções? Todas elas estão em hora. Uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas. Beleza. Então, como é que eu passo para a hora? É só você lembrar que uma hora, pessoal, lembra aqui, cara. Uma hora tem 3.600 segundos. Tá legal? Tá legal, professor. Então, eu vou passar isso para a hora numa regra de três. Isso? Uma hora tem 3.600 segundos. 14.400 segundos está para x. Tá legal? Multiplica cruzado. 3.600 x é igual a 14.400. Caso você queira simplesmente dividir direto, professor, pode pegar esse cara e dividir por 3.600? É isso aí. Faz direto, tá bom? Ganha tempo. x é igual, então, a 14.400 dividido por 3.600. Corta dois zeros de baixo com dois de cima. E você vai ver que 4 x 36 é 144. Então, a nossa resposta é 4 horas. Tá legal? Pode marcar aí letra D de Davi. Tá bom? Galera, é um tipo de questão trabalhosa. É um tipo de questão que você vai perder tempo fazendo. Qual é a dica que eu dou? Você identificou que é uma questão dessa e já caiu isso antes? Você vai ver no PDF aí embaixo. Já caiu isso antes? Vai voltar a cair em algum momento? Você vai ver que é uma questão trabalhosa, que você sabe fazer. Beleza. Você ganha tempo fazendo primeiro as questões rápidas, né? Aquela questão que você é um gráfico, é uma tabelinha, um negócio que é só olhar e marcar. Olhar e marcar. Olhar e marcar. Beleza. Terminou essas questões mais rápidas ali em Ciências da Natureza? Sobrou um tempinho? Você volta para matar uma questão dessa e garante o teu ponto. Tá legal? Pessoal, fecha esse material por aqui. Deixa eu sair da frente para você tirar aí um print da tela. Tá legal? Que eu volto aqui apenas para me despedir de vocês. Se inscreve aqui no canal Equaciona. Se inscreve lá no meu canal também, Física 2.0. Tenho certeza que esses dois canais vão te ajudar bastante. Um beijo no coração de todos. Um grande beijo também para o Paulo. Esse monstro da matemática. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.